A Praça Dom Luiz Marelin ficou repleta de mulheres, que fazem parte do programa Mulheres em Movimento da Secretaria de Políticas para as Mulheres de Caxias. O anfiteatro da praça ficou pequeno para abrigar as pessoas que foram prestigiar a festividade alusiva ao período junino, que funciona como uma preparação para o São João que a gente quer, que é promovido pelo município no Parque da Cidade de 21 a 29 deste mês. É ótimo para nós, porque além do exercício, é muito bom para a gente sair de casa, não ficar só na rotina da gente. É um momento de diversão, de fazer amizades e sem falar na atividade física que a gente já tem durante o ano, aí chega o período junino, a gente tem essa belíssima festa. Saúde, né? E saúde também, que é o principal. Atualmente o programa Mulheres em Movimento atende mais de mil mulheres em 17 polos. e visa incluí-las em todas as atividades festivas de empoderamento feminino, além de atividades físicas e promoção da saúde. Este ano, três grandes arraiais foram realizados para contemplar os mais diferentes polos e todas as assistidas pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Esse trabalho feito com muito carinho para as mulheres em Caxias, pela Secretaria da Mulher, tem o objetivo de elevar a autoestima da mulher e integrar as mulheres nos bairros, fazer com que elas se sintam valorizadas e através desse trabalho a gente consegue reuni-las para trabalhar o empoderamento da mulher, entendeu? A importância desse momento hoje com essas mulheres foi conseguir colocar vários polos, agrupar essas mulheres, que são nossas assistidas, para que elas aproveitem, não só o do bairro dela, mas dos bairros também da luta das assistidas.